Só salve hein rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje mano, vamos tá colocando aí presilhas no guidão da bike montadinha rapaziada Beleza? Colocar aquelas presilhas que usam guidão de moto mano Tô com várias aqui, vamos tá lançando no guidão da montadinha roxa Pra gente ver nesse vídeo aqui como vai ficar, beleza? Pra quem quer colocar na bike também ver como fica mano, beleza? Até hoje mano, só coloquei em uma montadinha minha A primeira que eu lancei, uma vermelha, que eu ponho o canal aí, lembra? Mas esse presilha que eu arrumei aqui mano, é diferente daquelas almas Essa aqui mesmo que é a top, vou mostrar pra vocês agora porque, beleza? Mostrar as presilhas aqui, ó, tamo com várias Ou mesmo isso vai dar pra encher o guidão, ou quase tudo, beleza? Vem acompanhando aí rapaziada, o videozão hein Antes de iniciar o vídeo, avisar pra vocês Tô fazendo a ação desse iPhone 13 aqui rapaziada Se ligue no brabo, 128GB, beleza? Aí, já vai com película aqui mano Capinha também vai, carregador, garantia Ele, ou então, 3 mil reais rapaziada E 30 centavos em apenas o valor do bilhete mano O link tá na descrição aí, beleza? Corre, já clica no link aí Pega os seus números lá, fechou? É o iPhone 13 ou 3 mil reais mano Você que vai escolher hein, beleza? Participa geral aí, tamo junto Montadinha tá aí então Essa montadinha que vamos tá, olha só, nas presilhas aqui no guidão hoje, beleza? Nesse vídeo aqui Aí ó, o guidãozinho aí Vai ficar completinho com os presilhas mano Ó, tem pezinho Barrinho de guidão mano, baixinho já Vamos ver rapaziada Se esse presilha vai dar pra pegar até que é em cima na manete, beleza? Dos dois lados aí Vamos ver se todos os presilhas que tem aqui vai dar, beleza mano? Então, aí ó, como é que fica o guidão Se esse presilha ó Montadinha como é que tá E esse presilha Arrumei Vários rapaziada, ó Tô com vários aqui ó Tá vendo? Vamos ver se todas essas aqui vai dar pra encher o guidão ali Ou não, beleza? E esse presilha aqui mano Igual eu falei pra vocês aí É diferente da primeira que eu tinha arrumado da montadinha né Porque Essa aqui é Não vou ter que cortar ela mano Se que eu arrumei É dessa que solta aqui mesmo, tá vendo? Esse aqui ó Igual uma foca gata aí mano Presilha mesmo ó Se forca gata mesmo a gente trava E só cortando né Daqui não filho Tem como soltar aqui ó Puxou aqui E ele sai Vou mostrar depois né Colocar na bike ali mano E aí esse aqui é no tamanho certinho ó Só passar ali E já era a pontinha redondinha Que o outro teve que cortar E ficou meio esquisito mano Então Vamos começar a colocar então ó Várias presilha aí mano Vamos jogar tudo pra cá A gente pegando Uma por uma Fechou? Vamos lançar no guidão da montadinha então Aí comecei a colocar as presilhas aí As primeiras presilhas Vou mostrar pra vocês Que que é o diferente dessa aqui agora aí mano Ó Deixa eu colocar essa aqui ó Ela trava normal né Igual as outras ó Travou Só que as outras não tem como você tirar mano Só se você cortar né É daqui não Tem um Na paradinha aqui ó Um pininho aqui Mostra mais de pertei ó Se você puxar ele pra cima aqui ó Peraí Ó Puxar ele pra cima E ó Saiu tá vendo Bota as presilhas aí É isso mano Que Olha se você quiser usar na bike Se coloca lá Se quiser tirar Não precisa cortar mano Dá pra você aproveitar depois também Não tem gente pergunta onde eu comprei mano Da luta bike aí que eu tinha Eu gosto de pés de moto mano Já achei lá beleza E não achei caro não mano Achei o preço da hora Então vamos colocar aqui pra então Esse presilho aqui tudo Vamos ver se vai dar pra encher aqui Dão da bike aí Ou quase tudo Vem acompanhando aí beleza E aí rapaziada Vamos ver se tá acompanhando ó Tô não colocando as presilhas Já foi até na barrinha aqui mano Ó Deixa eu ver se dá um aí Até na barrinha já foi É Falta que ainda Tem 10 presilhas aqui rapaziada Vamos colocar então mais 5 de cada lado aqui Teve um dos lados aqui que deu Acho que foi o de cá Deu 10 presilhas O de cá deu 9 mano Não sei se esse lado da barrinha que tá mais baixo O que que quer Beleza Mas tá restando 10 aí Vamos terminar de colocar o restante A última presilha aí hein rapaziada Pra finalizar Foi colocado dos dois lados também aí E quase que deu pra chegar até a manete hein rapaziada Olha aí Faltou pouca coisa aí Olha aí O jeito que ficou então Com as presilhas Aqui mano Acabei de contar que deu 29 presilhas aqui mano É o que tinha aqui rapaziada Aí Pra vocês terem ideia ainda mano Se o guidão for maior O guidão mais alto aí vai precisar de mais Ou se for Assim mais ou menos Beleza Mas Olha aí ó Como é que ficou a montadinha Com as presilhas Olha aí ó Pega o naipe aí Mostrando ela toda aí Os presilhas não tá aí rapaziada E aí O naipe que eu fiz a primeira montadinha Vamos ver de frente aqui Olha aí ó De frente como é que ficou Se liga aí Olha assim parece que tá faltando alguns ainda mano Mas tá tudo encostando assim já velho Não tá vendo Tudo encostando uma na outra já E ficou desse jeito Isso O que você achou dos presilhas Refere com ou sem? Com ou fica o filé também Mas por estilo da montadinha aqui Prefiro sem O estilo gata Ele prefere sem então rapaziada Mas agora Primeiro que você fez Aquela vermelha aí Prefiro muito mais com 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 o filé Com o filé Com o filé Com o filé lá né É Esse aí rapaziada Ficou assim ó Fala pra mim também aí ó Meu irmão já falou aqui Qualquer preferência dele Fala pra mim aqui também nos comentários Se você prefere Com as presilhas Ou então sem Beleza? Voltar nos comentários aí E Nessa vai aqui mano Esse é só temporário A gente colocou pra ver Como é que fica No meu Deus Esse presilho quer De uma outra bike aí mano Uma bike Eu nem mostrei ela aqui ainda né Olha aí A outra montadinha aí Dois essa montadinha também Rapaziada Quem acompanha Eu logo mostro pra vocês Beleza? Olha a montadinha que eu peguei Vamos tá colocando A paradinha Essa no vídeo aí hein O vídeo não é a ver com isso aqui não Mas é como isso aqui Do presilha É uma coisa rápida de fazer aí ó A gente tá com esse parábado Aqui Vamos colocar na montadinha E ver como é que fica também Beleza? Aí ó Para a lombra de adesivo Vamos sair na frente aqui rapaziada Fechou? Vamos ver como é que vai ficar hein Vamos tirar a roda aqui Que essas paradinhas aqui ó Tem que encaixar ali no eixo Fechou? E aqui esse parafuso Nesse buraquinho aqui mano Aí pegando chave pra Colocar o para a lama Achou mais três presilhas aqui ó Aproveitar e vou colocar aqui também Beleza? Vai ter que ser duas de um lado E um de outro Vamos colocar mais essas aqui também Aí ficou certo agora mano Coloquei um de cada lado aqui E mais um aqui Que tava faltando né mano Tava nove aqui Dez aqui Agora ficou dez Dez E mais um de cada lado Que eu falei errado rapaziada Tem que tirar a roda não Só tirar A porca só Beleza? Pra gente tá faltando esse ferro aqui ó No eixo Aí Dois lados E agora coloca a porca mano Aí Peraí que tô Aí E agora Só travar ali rapaziada Peraí que eu já mostro Como é que vai ficar hein Vamos apertar aqui certinho Aí Pega o naipe Ficou com o para a lama também Aí ó Pra quem curte o para a lama na frente aí Com esse naipe hein Parava mais presilha E o para a lama Fala do para a lama agora Que que cê acha? Não grava muito não Tem uns colegas que eu era usando Que é uns pretinho pequenininho Só que Mais ou menos Mais ou menos O para a lama eu já não grava muito também não rapaziada Ficou filha nele Eu uso adesivo tá vendo? Combrava de adesivo Comenta pra nós também Se vocês acharam o para a lama Beleza mano? Aí ó De trás tem que fica mais da hora Mas Eu sou mais cem Meu irmão também preferiu cem Comenta pra nós ver também Então rapaziada Esse aí que é o vídeo de hoje então Ó Qual que eu vou parar lá aqui Mostrar Mas o principal aqui É a presilha Que ficou desse jeitão Deixa eu mostrar daí ó Deixou? Pra quem tem dúvida O que fica Se você quer colocar na sua bike Ó Já tem uma ideia De frente É Tem que desce paradinho aqui Virado pra frente aqui Deixei aqui nem pra Me do lado Nem pra lá Deixei pra baixo Tá vendo Tudo pra baixo assim Rapaziada Aí vai Se eu gostei mano Fechou? Mas 5 ficou então Com as presilhas Ó Não esquece de comentar não O que vocês acharam Prefere com ou sem Beleza? Pode comentar do para a lama também Ó Tá vendo? Aproveitando Mostrando ele no vídeo Tá vendo? Para a lama Ele tá filé mano Ele é cromadão Seja adesivo Mas Sei lá Acho que não combina muito Com a bike assim não Ele é para a lama traseira E coloca na frente Invertido né? Acho que é isso mesmo Acho que ele é de trás mano O certo né? Que os caras usam na bike sim Vem normal na bike né? Mas coloca invertido assim Pra frente mano E E isso então rapaziada Do videozão hein? Então é isso aí rapaziada Agora você aí que assistiu o vídeo Até aqui mano Deixa aquele like aí Pra fazer o seu videozão Então você que não é inscrito aí Tá assistindo a nossa primeira vez Se inscreve Aqui as notificações Pra não perder os próximos vídeos Fechou? E valeu aí Para os 70 mil inscritos Aí no canal hein rapaziada Chegamos em 70 mil Logo logo Sem cair rapaziada Beleza? Já se inscreve aí Pra oferecer a nossa Fechou? Então é isso aí Mais um videozão aí Com a montadinha roxa É Aguarda aí mano Que vai vir a outra montadinha Logo eu quero gravar um vídeo pra vocês Beleza? Outros vídeos também Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Opa aí no canal É nóis Fui! E aí